Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo, título dele aí, já fala por si, nunca subestime o seu inimigo E foi uma partida muito bacana que eu realizei com o 430U Vocês já devem estar até bem enjoados de estar assistindo vídeos do 430U Mas eu espero estar conseguindo agregar alguma coisa para vocês aí Junto a esses vídeos E essa daqui foi uma das partidas mais bacanas que eu joguei até agora no World of Tanks No caso eu consegui quase fazer a minha Pulse Foram 9 kills e consegui bater aí o recorde de damage até então Era de 10k e nessa partida vocês vão estar vendo aí 10.3k de damage Não é muita coisa, mas para Titio é sim Não esqueçam que Titio tem apenas aí 15 mil partidas e Foi sim um jogo muito bacana É lógico, 430U é um tanque muito bom Vocês vão ver aí Titio usando muitas vezes aí a munição Hit sem muita necessidade Mas eu estou atrás de pegar a terceira marca E para vocês terem uma ideia da dificuldade que vem sendo aí Pegar essa terceira marca Eu consegui chegar a 92.5 Ela já voltou a 86, agora já está em 88 de novo Então é difícil jogar com esse tanque E não que seja difícil você jogar com ele Mas é difícil você manter uma constância muito alta com ele Devido às partidas que você pega Tem partidas aí que são muito rápidas e partidas que demoram mais Então você vai ver aí Titio cometeu aí alguns erros aqui nesse início de partida E se Tiger me acertou esse tiro Eu não esperava esse tiro do Tiger Foi um belo de um snap que ele me deu E por incrível que pareça Não consegui furar ele No caso creio eu que tenha pegue aí em alguma armadura espaçada E terminei tomando um damage a mais do que deveria nesse início de partida E logo mais em seguida aí vocês vão estar vendo o segundo erro que Titio cometeu Mapinha aqui que a gente está jogando Velho conhecido de vocês, Miners E eu vou fazendo aqui o Brawler da maneira que eu consigo Tem aí o famoso metralhador de poxa Está morto ali A Costa Eu digo a Costa Miranda Está sempre no face aí Bagunçando o coreto Escrevendo um bocado de coisa E esse aqui Foi um outro dos erros que Titio cometeu Esse tiro foi mal mirado Até aí eu posso aceitar isso Mas esse outro tiro aqui Titio tomou esse tiro da Coy Andando E sim, me surpreendeu Eu não esperava Está tomando esse tiro Tigerzinho Entrou ali Tudo de lado Tomou damage O meio está basicamente controlado Mas eu não tenho tanto interesse Em estar subindo ali Mas sim Fazer o que? Estou tentando explotar Alguma coisa Que esteja em cima E opto em estar fazendo o que? Está ajudando o time lá na outra ponta A gente perdeu ali Basicamente a ilha E a partida Está pau a pau 4 kills de cada lado E o time inimigo conseguiu o que? Conseguiu a rio E conseguiu a praia Isso aí Esse cenário de mines É... Eu digo que 99% das vezes vai ser derrota Quando isso ocorre Mas... A gente ainda tinha ali Aquele Tiger 2 Aquele 2 2, 5, 7 E Titio Agora vem pra cá E aí que Consegui Efetuar Alguns disparos Já IS-4 E aí tem o que? Tem o ISM Tem uma T95 Tem o IS-4 E também Tem o T34 Então Qualquer vacilinho aqui Que você der Pode tomar um damage Muito grande E terminar Tendo um problema Tiro Mais uma vez Mal mirado Podia ter Adiantado um pouquinho mais a mira E... Eu não posso estar tomando tiro É dessa T95 Olha aí Que que ocorre Titio Terminou dando sorte A T95 Acertou Ali a track O 430U É sim Um tanque muito bom Pra você conseguir fazer um sidescrape Com ele É... Basicamente ele funciona ali Como o 113 No sidescrape Mas o 113 tem a torre central Então termina tendo Uma vantagemzinha No sidescrape Grande vantagem Do... 430U Em cima do 113 Que eu vejo É que ele é sim Um pesado Tem o upper plate Melhor Apesar de não ter Toda a depressão Do 113 Você Vai conseguir Ter aí Um tanque Que além De ter muita blindagem Tem também Uma excelente camuflagem E Titio Conseguiu chegar aqui E... O 257 Terminou de descer no morro Foi ali Se matar E... Fica cada vez mais Complicada a situação Titio já fez aí 5k de dano Mas... Tem muito Inimigo aqui na minha frente Esperei a S1 Andar um pouquinho E terminei Que errei Esse disparo E agora Vem aí Essa Alf E Titio Tem que tomar Bastante cuidado Ela tomou um belo De um porradão Ali Deve ter quebrado Tudo Dentro dela T-34 Não sei se ela tirou HL Sei que acabou Com o tanquinho O tanquinho ficou Paradinho E agora tem aí Esse SM E o IS-4 É... Pode perceber T-10 já está ali Na nossa base E... Só tem 3 pessoas vivas Eu O T-34 E a nossa arte Aqui Está por um fio ali Que o T-10 Está na cola dela Aqui Tirinho de oportunidade Que Titio vai ter Logo em seguida É... Consegui Dar um bounce Mas não consegui Penetrar o IS-M Ali De lado E... Talvez ali Se eu estivesse Utilizando um AP Teria perfurado E você vê Titio Não é nada besta Já achou um buraquinho Ali debaixo da T-95 E consigo Colocar o tiro Esse 1 Vem com tudo Minha preocupação Agora é fazer o que Está angulando Para ela E... Passei ali Para munição AP Já que Meu próximo tiro Vai ser nela Mas... Eu tenho que estar Preparado Para estar acertando Esse S-4 E... Essa... Esse S-M É... Titio agora Sorte A S-1 Não conseguiu Efetuar o disparo Já consigo Angular De novo O IS-4 E esse tiro de arte Quase que acabou Meu jogo Tipo... Eu ia conseguir Angular Indo para frente Mas... A bendita Da artilharia Terminou Me acertando Esse disparo O IS-4 Agora Foi bem engraçado É... Eu não sei Se esse cara Estava no Tunnel Vision Mas... Deu certo Aí Que eu terminei Efetuando Mais um disparo E matando ele Nessas alturas Já tem o T-10 Ali Me acertando O disparo Quem tá No caso Quem tava Me explotando Pra ele Era o IS-4 Terminou morrendo E a arte dos caras Ainda tá viva O T-34 Conseguiu Fazer sua Última aparição Nesse jogo Conseguiu matar Essa arte Que... Com certeza Se ela não tivesse Morrido agora Titio Não ia Conseguir fazer O que eu Terminei fazendo E... Agora Que que a gente tem Tem um 140 Que eu não sei Onde tá E também Tem o T-10 Mas Titio É um cara Muito abençoado E olha só Oferenda De Exu 140 Capotadaço Isso aí Me deu Uma puta De uma Tranquilidade Ainda assim O que que ocorre Titio Não tá Numa situação Nada favorável Tô com 21 De HP Ou seja Qualquer HE Pode me complicar A vida E ideia É o que Eu sei que o T-10 Apareceu por último Lá em cima Da base Agora ele acabou De pisar na base Então Eu realmente Não sei Pra onde ele tá indo Então O que que eu vou fazer Vou subir Tentar 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 Achar Algum arbusto Pra tentar Exportar ele De alguma maneira Sem ser exportado O T-10 Até então Eu não me lembrava Quanto é que de HP Que ele tinha Eu acho que eu nem sabia Eu realmente Tava por fora Mas você Tando com 21 de HP Qualquer jogador Que tiver Uma experiência O que que ele vai fazer Vai te tacar Um HE E aí Meu amigo Tchau Tchau Xablau Vai-se embora Ainda assim É Eu Assumo Uma postura aqui De Ofensiva Porque T-10 Não consegue Ficar parado Eu poderia ter Ficado aqui Muito bem E Além de tudo O que que ocorre A gente tem aí O tempo Que tá Se esgotando Eu tô ali Com as minhas 9 kills T-10 Já tá com Damage Bem bacana Na partida Coração de T-10 Essas alturas Quem acha Que T-10 joga Tranquilinho Todas as situações Não Essas situações Ainda me deixam Bastante nervoso E Quanto mais calma Você tiver Melhor você vai Raciocinar Mas O que eu vou Tentando fazer É a leitura De mapa Eu já li Todo o mapa ali E Acredito O que Que esse cara Não passou Pelo outro lado Então Resta o que Resta ele tá Lá em cima Do morro Ou Ele tá ali Mais próximo Ao cap Ou Na ilha Como eu não havia Ido ainda Na ilha A ilha Eu posso aproveitar Qualquer rundown Então T-10 vai fazer Justamente isso Arbustozinho Olha só que beleza Espotei ele Ele não tem A mínima ideia Da onde eu tô E aqui Começam o que Os erros De decisão Do titio Por que O que Que eu poderia Ter feito Primeiro erro O titio vai fazer Aqui Eu tá colocando A cara Aqui de novo Poderia ter tomado Esse disparo Tá Poderia ter tomado Esse tiro Então Complicado E Ao invés de aproveitar Essa distância E aproveitar Minha camuflagem Eu quis ir pra cima Mas por que Porque só tem Um minuto e quarenta Então não adianta Eu querer Ganhar muito tempo E depois não conseguir Me preparar Então o titio Faz o que Vai lá pra cima Eu tava indo pra cima Vi aquela árvore caindo Eu falei pronto Ele desceu Eu vou me preparar Aqui pra ele Mas do jeito Que ele desceu Ele terminou voltando Segundo erro Titio Efetua esse disparo Sem estar mirando Ou seja Eu poderia ter feito Esse disparo Mirando Ele tá cometendo O erro de que Não Tá utilizando munição HL Já sabe quanto HP Eu tô Não utilizou HL Até agora O que o titio faz Desce aqui Pra esperar A mira Na hora que eu vou Disparar Ele disparou Aí A munição HL E a pulse De titio Mais o O recorde De damage Foi-se embora Aí A primeira pulse Do titio Terminou Escapando Pelas minhas mãos Mas Foi um excelente Game Vou tá deixando Aqui pra vocês A tela de score E eu espero Que vocês tenham curtido Se curtiram Não esqueça De deixar seu like No final do vídeo Titio Black Fica por aqui Um abraço pra vocês E até mais Pessoal Tchau